Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência, o Previdência Hoje em 10 Minutos. Hoje é novamente quinta-feira e eu e Zé Nigueirinho estou aqui com vocês trazendo as notícias, decisões mais atualizadas do direito previdenciário. Quero aproveitar a oportunidade de estar aqui hoje com vocês e também agradecer que ontem nós tivemos o programa Mulheres e Previdência, Mulheres e Previdência ao lado da doutora Natasha Bublitz e com a nossa convidada, a doutora Heloísa Pancotti, falando sobre os transgêneros. Então, quem não assistiu ao programa e quiser assistir, está aqui, foi um programa excelente, uma verdadeira aula com esse tema que é extremamente polêmico e muito novo ainda para muita gente. Então, fica meu convite aqui para você assistir esse conteúdo e hoje vamos de notícia. Como eu digo, a gente traz as notícias mais atualizadas e também a gente deixa aqui vocês preparados para tudo que vai vir. Então, já vou falar sobre o funcionamento das agências do INSS em todo o Brasil no Carnaval. Vou falar sobre o pagamento da revisão do artigo 29, uma revisão administrativa conhecida também como revisão dos auxílios. E também, a terceira notícia que eu vou falar hoje é o governo extingue contribuição previdenciária sobre ticket alimentação. Então, se você quer saber sobre esses assuntos, fica comigo até o final. Mais uma vez, eu peço para quem está acompanhando o canal, se gostar, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida aqui embaixo também, até a sua crítica, seu elogio, a sua sugestão. Então, é muito bem-vinda para nós. E também lá no Instagram, quem quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, arroba a Rede Previdência ou arroba Lisiane Guerin, que é o meu Instagram. E não esqueça de se inscrever também no canal, ativar, como diz Ivete Sangalo, o famigerado sininho para você receber todas as notificações dos conteúdos novos que estão. E todo dia aqui na Rede Previdência tem conteúdo novo previdenciário para vocês. Bom, vamos de notícia então. Agências do INSS estarão fechadas durante o carnaval. As agências do INSS aí de todo o Brasil, às vezes eu trago algumas notícias falando de alguns estados específicos, hoje estou falando de todo o Brasil. Então, estarão fechadas de segunda até quarta-feira, no horário da manhã, e só reabrirão a partir das 14 horas, na quarta-feira de cinzas. Aí, no caso, se você tem um agendamento que foi feito nessa data, se precisa ir até o INSS, fazer alguma solicitação, enfim, se você precisa de um atendimento no INSS, já sabe que não adianta ir até a agência, porque vai estar fechada. No entanto, pelo 135, o atendimento vai ser normal pelo telefone, das sete da manhã às 22 horas, então você pode ligar no 135 para tirar suas dúvidas, e o portal Meu INSS, que você pode usar pelo aplicativo ou pelo site, também para encaminhar aí seus pedidos, fazer suas solicitações. Então, horário de funcionamento do INSS vai estar fechado em segunda, vai estar fechado em terça, vai abrir presencialmente só na quarta, a partir das duas horas da tarde. A segunda notícia que eu quero trazer para vocês é sobre a revisão do artigo 29, inciso 2º da Lei nº 8.213. Ela é também conhecida como revisão dos auxílios. Que revisão é essa, gente? É uma revisão que está sendo realizada devido a um erro de cálculo nos benefícios previdenciários de incapacidade temporária, o auxílio-doença, na época, concedidos entre o ano de 2002 a 2009, que não foi cumprida a regra de cálculo estipulada nesse artigo 29. No total, tem a previsão de que serão beneficiados 11 mil segurados, e o pagamento é a partir do dia 1º de maio. Ou seja, gente, tem uma previsão, foi uma ação feita pelo sindicato, deixa eu só ver aqui o nome, Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas Idosos da Força Sindical, Ministério Público Federal, que ajuizaram uma ação pública contra o NSS, para que o NSS chamasse essas pessoas e pagasse administrativamente, sem precisar a pessoa ir até a justiça, enfim, foi uma ação pública do sindicato, então, para que o NSS revisasse administrativamente, e depois de tantos anos, o NSS tem a previsão de fazer o pagamento dessa revisão em maio de 2022, iniciando aí em 1º de maio. O que aconteceu nessa revisão, para vocês entenderem, é que o artigo 29 falava do cálculo, que era para se utilizar 80% das maiores contribuições, ou seja, foi assim até a reforma da Previdência, em novembro de 2019, o NSS retirava automaticamente as 20% menores contribuições, e fazia a partir daí, utilizando as 80% maiores, o cálculo do benefício. E nesse período, o NSS fez a concessão de diversos benefícios, aí hoje a gente tem o número de 11 mil segurados, que receberam com o cálculo utilizando 100%, ou seja, de julho até a data da aposentadoria, julho de 94, utilizando 100%, não houve o descarte das 20 menores contribuições. E aí a gente está tendo um retorno dessa revisão administrativa, vamos torcer que saia realmente agora em maio, mas já fica ligado, se você tem esse direito, já fica ligado para maio. Se tiver mais notícias sobre esse assunto até lá, a gente vai trazendo aqui na rede Previdência para vocês. E a última notícia que eu quero trazer é que o governo extinguiu contribuição previdenciária sobre o ticket alimentação. Então, o governo federal decidiu excluir a cobrança previdenciária, não incidir sobre o auxílio alimentação, recebido pelos trabalhadores nas formas de ticket, cartões, vales alimentação. Não sei se está certo, se está escrito aqui, mas enfim, com isso os valores não entram na base de cálculo da contribuição previdenciária e isso reduz os encargos trabalhistas. A não incidência da contribuição previdenciária sobre o valor do ticket alimentação, do vale alimentação, do auxílio alimentação, como chamam, já estava em vigor desde a reforma trabalhista em 2017. No entanto, ainda havia uma controvérsia jurídica sobre a validade no período anterior à reforma da legislação laboral. Então, o auxílio alimentação pago na forma de ticket se equipara, essa é a manifestação, se equipara ao pagamento de auxílio in natura, que é aquele oferecido pelo empregador por meio de cestas básicas ou refeições fornecidas no local de trabalho sobre o auxílio in natura já não incidiam os tributos. Então, tinha essa discussão que foi resolvida agora. É isso, gente. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos que estão conosco assistindo, ouvindo as notícias todos os dias, segunda e sexta-feira, às 18h, no Previdência Hoje em 10 Minutos. Agradecer também a todos que estiveram presentes no programa Mulheres e Previdência de ontem. E se você quiser assistir ainda, salvo no nosso canal. E espero vocês até semana que vem. Um grande abraço.